E aí pessoal, tudo bem com vocês? Tem algum aí barbeiro, cabeleireiro de plantão? E tiver uma apresentação forte para vocês. Tá bom pessoal? Esse aqui é o nosso modelo, o Felipe. Dá uma olhada aqui no formato do rosto do Felipe. Pessoal, hoje eu quero mostrar para vocês a importância do visagismo. Primeiramente, é o rosto. Você vai analisar o rosto, analisando a personalidade do cliente. Pode observar, o meu modelo tem um rosto oval longo. Olha só. É bem longo o rosto dele. Ele pediu para eu fazer um corte pompador. Só que ele não gosta de máquina. Ele quer fazer um corte na tesoura. Eu sei que o corte pompador, geralmente, nós barbeiros, cabeleireiros, começamos pela nuca, né? Bem baixo. E depois, deixa um volume alto na parte superior. Mas o meu cliente quer um pompador na tesoura. E também não quer deixar o corte muito baixo. A importância do visagismo é você entender o que o cliente quer. Na verdade, ele não quer um corte pompador. Ele quer um corte mais alto na parte superior e mais baixo na nuca e na lateral. O que eu vou fazer? Eu vou fazer todo esse corte na tesoura. Tirar bastante aqui a nuca, na tesoura, na lateral. E depois eu vou dar uma desfiada aqui na parte superior e mostrar para ele o que eu posso fazer na tesoura para deixar um corte mais harmônico para combinar com o rosto dele. Tá bom, pessoal? Eu vou começar. Vou dar uma olhada no cabelo dele. Olha só, um cabelo bonito, bem distribuído. Ele usa o cabelo de lado, tá vendo? Lado esquerdo. E eu quero também mostrar para vocês como trabalhar a matemática do corte. Sem a matemática, eu não consigo fazer um corte pompador que o meu cliente precisa, que o meu cliente quer. Tá bom? Então vamos lá. Tem algum barbeiro aí ao vivo? Temos. Nossa, tem vários. Isso aí, pessoal. Manda um joinha. Compartilha o vídeo aí se você gostar. Se você não gostar, compartilha também. E eu tenho certeza que alguma coisa você vai aprendendo esse corte. Começar aqui molhando o cabelo do meu modelo. É muito interessante você passar a mão, ó. Porque a água não fica escorrendo no pescoço do modelo ou do cliente. Pessoal, aqui é tudo ao vivo. Não tem fake, não tem maquiagem, não tem nada. Tudo ao vivo, ó. Se errou, se o cliente não gostar, na hora vai ter a surpresa, tá bom? E aí, Gleus? Manda um joinha. Vê quem está ao vivo aí. Se alguém quiser fazer alguma pergunta. Adoro. Vamos lá. Agora eu quero falar sobre a matemática do corte bem rápido. Porque eu sei que tem muitos barbeiros que não têm conhecimento da matemática. Talvez você já conhece, mas tem alguém entrando aí, novo aí, que não sabe por onde começa a matemática do corte. A matemática começa na nuca. É o primeiro ponto. Segundo ponto, lado esquerdo. Terceiro ponto, lado direito. O quarto ponto é da frontal até o topo. Quinto ponto, lado esquerdo da frontal até o topo. Sexto ponto, lado direito até o topo. Sétimo ponto, a conexão da parte inferior com a parte superior. Oitavo ponto, a outra conexão superior com a inferior, que é essa parte aqui. A nona seria essa direção, acima do ocipital até o topo. Então são nove pontos. Eu vou começar no ponto um. Vou trabalhar esse ponto um no pente corrido. Pessoal, qual a importância do pente corrido? Para aqueles clientes que não gostam da máquina. Tem muitos clientes que não querem máquina. Então você tem que fazer o que o cliente pede. Ele é teu patrão. Entendeu? Então vamos lá. Vamos ficar desse lado aqui, Gleosso. Ficar desse lado, fica mais fácil. Vou trabalhar o primeiro ponto no pente corrido. O primeiro ponto é do canto da orelha, lado direito, ponto da orelha, lado esquerdo. Acima do ocipital, mais ou menos um dedo e meio, acima do ocipital. Tá bom? Vamos lá. Abaixo. Vou posicionar o pente, 45 graus o pente e 90 graus as mechas. Vou cortar. Vou fazer uma mecha guia um pouco acima do ocipital. Aqui já está a minha mecha guia. Vou seguir a mecha guia. Lado esquerdo. Sempre as mechas em 90 graus. E vou penteando. Do outro lado. Sempre seguindo a mecha guia, pessoal. Olha só. Onde está a mecha guia aqui, ó. E aí eu vou cortando. Até no canto da orelha. Do outro lado. Seguindo a mecha guia. As mechas em 90 graus. Um pouco acima do ocipital. Agora eu vou só finalizar o primeiro ponto. Repassando o primeiro ponto. Meu cliente não gosta do cabelo muito baixo. Olha só. Acabei o primeiro ponto. Seria a nuca. Usando a matemática do corte. Esse é o primeiro ponto. Só falta fazer o acabamento. Agora eu vou no segundo ponto. Lado esquerdo. Segundo ponto. Pegando a mecha guia. Do primeiro ponto. E vou cortando. Olha só. Pessoal, eu não gosto de dividir o topo para não ficar marcado. Segundo ponto. Continuação do segundo ponto. Seguindo a mecha guia da parte de trás. Que é o primeiro ponto. Quando nós barbeiros ou cabeleireiros. Trabalha com a pontuação. A matemática do corte. Não tem como errar o corte, pessoal. Aí você não vai ficar correndo. Para lá e para cá na cabeça do cliente. Você seguindo os pontos. Tem um começo, meio e fim. Trabalhei o segundo ponto. Aqui está o segundo ponto. Só falta só fazer o acabamento, né? Só estou cortando por enquanto. Agora o terceiro ponto. Lado direito. Terceiro ponto aqui. Vou seguir a mecha guia da parte de trás. Está vendo aqui, ó. Sempre elevando as mechas em 90 graus. Olha só. Continuação. O terceiro ponto. Pessoal, só não aprende quem não quer. Um cabelo desse aqui a gente corta até com o olho fechado. Olha só. Você consegue só um pouquinho para a sua esquerda? Isso, está bom. Ó. Vou seguindo. E aí? Estou no terceiro ponto ainda. A matemática do corte não tem como errar, pessoal. Não existe erro. Vou dar uma repassada aqui no terceiro ponto. Para eu finalizar o terceiro ponto. Já tem internautas perguntando qual tesoura é essa, Tânio. Pessoal, já tem internautas perguntando aí que tesoura é essa? Eu vou falar agora. Pronto. Terceiro ponto. Só falta fazer o acabamento. Pessoal, todos os cortes que você for fazer aí um pente corrido, você tem que usar tesoura fio a laser. Porque ela tem uma micro serrilha na lâmina e você consegue travar as mechas e fazer um corte com mais precisão. Tesoura fio a fio a laser. Depois eu vou trabalhar na parte superior com a tesoura fio navalha quando eu for desfiar. A forma é fio a laser. Os efeitos é fio navalha. Olha, trabalhei o primeiro ponto que é a nuca, segundo ponto lado esquerdo, terceiro ponto lado direito. Eu só diminui o comprimento, trabalhei a forma. Agora eu vou fazer o acabamento dos três pontos que eu fiz. Olha só, fazer esse acabamento só com a ponta da tesoura. Depois tem um acabamento que é com a navarga. Primeiro ponto, voltando no primeiro ponto e fazendo o acabamento com a tesoura. Do outro lado, eu posso ir do outro lado? Eu, a minha pessoa. Olha só. Tirando o excesso, né? Depois, eu vou fazer com a navalha. Pronto. Primeiro ponto. Eu vou no terceiro ponto. Que é o lado direito. Olha que eu apoio, tá vendo? Eu apoio no dedo. E faço isso. Vou apoiando a tesoura. Sempre guiando as mechas. Pronto. Terceiro ponto. Vou voltar no segundo ponto. Eu vou passar para o outro lado. Segundo ponto. Para fazer o acabamento. Fazendo esse giro. Fazendo esse giro. Depois, eu vou finalizar, pessoal. Com a maquininha e a navalha. Pronto. Agora, eu vou trabalhar a parte superior na tesoura. Vou limpar o meu cliente. Precisa, né? Seja bem-vindo, pessoal. Alessandro Cruz, Toninho. Uma tesoura de oito polegadas não seria melhor para pegar as mechas maiores? O que você acha aí? Não. Eu não gosto da tesoura de oito polegadas porque é muito grande. Tesoura, você tem que comprar com o tamanho da sua mão. Se a sua mão for muito grande, você compra essa tesoura aí. Agora, se for a mão assim, o tamanho da minha, é o número seis. Está ótimo. Está bom? Vamos lá, pessoal. Trabalhei o primeiro ponto, que é a nuca. Segundo ponto, lado esquerdo. Terceiro ponto, lado direito. Agora, quarto ponto, da frontal até o topo. Vamos lá. O quarto ponto, você não pode curvar os dedos. Tem que ser em linha reta. Como o meu cliente quer um corte estilo pompador, eu não posso tirar muito. Olha só. Vou cortar em linha reta, sem curvar o ponto quatro. Linha reta, olha só. Vou pegando sempre a mecha guia que eu já cortei. Quando eu chegar no topo, eu paro, pessoal. A última mecha. Cheguei. Pronto. É o quarto ponto. Agora, eu vou para o quinto ponto. Lado direito da mecha guia. Do número quatro. Agora, eu vou curvar um pouco os meus dedos. Olha só. Onde está o número quatro aqui. Linha reta. O número cinco está lá do direito. Vou curvar um pouco. Fazendo a curva da cabeça. O mesmo formato da cabeça do meu cliente. E vou trazendo mecha a mecha. Elevando em noventa graus as mechas. O pessoal não pode esquecer que todas as mechas tem que ser em noventa graus. Para esse corte não ficar marcado. Pronto. Ponto cinco. Agora, pontuação seis. Lado esquerdo. Da numeração quatro. Pegando a mecha guia. Curvando um pouquinho os dedos. Seguindo aí o formato da cabeça do meu modelo. Pessoal, vai compartilhando o vídeo aí. Vai mandando um joinha. Manda um oi. Você que gostou ou está gostando. Compartilha o vídeo. Você que não gostou, compartilha também. Você que entra só de zoial também, compartilha. Trabalhei o ponto seis. Estava no cinco, foi para o seis. Agora, eu vou trabalhar a numeração sete. Vamos lá. Numeração sete é o lado direito. Fazendo a conexão da parte inferior com a parte superior. Onde está aqui, ó. A mecha guia da numeração sete. Deu para ver? A mecha guia em linha reta. Observa que meus dedos estão na direção da orelha. Do cliente, ó. Olha a direção. Fazendo a conexão da parte superior com a inferior. Olha só. Observa que meus dedos agora estão na vertical. Fazendo a conexão. Pessoal, sabia que tem barbeiro? Essa é autorizada. Sabia que tem barbeiro que trabalha só na máquina? Trabalha aquele corte assim, ó, bonito, todo degradê e vai disfarçando e deixa aquele corte mais lindo. Quando chega na parte superior, é uma caca. Pessoal, vou ser sincero com vocês. Vocês barbeiros. Você tem que aprender a cortar cabelo na máquina e na tesoura. Pelo amor de Deus. Eu estou precisando de um barbeiro aqui? Eu não consigo achar porque só trabalha na máquina. Não sabe fazer mais nada. O que é isso? Isso é barbearia moderna? Isso não é barbearia moderna, não. Então, barbearia moderna é você aprender a fazer corte de cabelo. Não importa, seja longo, seja curto, seja mais ou menos, seja raspado, seja pompador, seja degradê. Isso aqui é uma cabeça. Isso aqui é cabelo. Entendeu? Isso é um recado aí que eu dou para os barbeiros amigos e também aqueles que só ficam no degradê. Pronto. Vamos lá. Terminei a pontuação 7. Agora eu vou na oitava. Eu posso fazer de frente para trás e de trás para frente. Eu vou fazer de trás para frente. Olha só. Fica mais fácil. Vamos lá. Onde está minha mecha guia? Na parte inferior com a parte superior. Vou cortar. E vou seguindo. Vamos lá. Cheguei na frontal. Pronto. Terminei o oitavo ponto. Agora vamos para o nono. O nono ponto é acima do ocipital. O ocipital aqui. Até na parte do topo. Fazendo essa conexão. Só que vocês têm que entender que a cabeça faz uma curva. Se ela faz uma curva, você tem que fazer uma curva com os dedos seguindo o formato da cabeça. Vamos lá. A parte superior. Está vendo aqui? Vamos fazer essa conexão. Vamos fazer a curva. Essa é a minha paixão. É cortar cabelo e ensinar também aquelas pessoas que estão começando. Olha só. Fazendo a curva aí da cabeça. Aqui está. Olha só. Olha o cabelo do garoto. Como está. Pessoal. Lembrando vocês. Que todos os cortes que vocês for fazer. Existe forma e efeitos. Nesse momento eu trabalhei a forma do cabelo. Eu determinei o comprimento do cabelo. Eu trabalhei sem deixar a ponta. Sem nada. O comprimento certinho. Na parte superior e inferior. Só que agora eu não vou trabalhar mais com essa tesoura. Essa tesoura é fio a laser. Ela é para fazer forma. Agora eu vou trabalhar com a tesoura fio navalha. Que é essa tesoura aqui. Ela não tem micro serrilha. É uma tesoura bem interessante para correr na mecha e desconectar todo esse cabelo. Ainda mais ele que vai usar no estilo pompador. Aí o cara chega na barbearia e fala que é um pompador. O cara já vai com a máquina aqui no zero e pronto. Acabou. Não é assim. Também. O pompador pode ser na zero e também um pouquinho mais longo. O que importa é o cliente. Olha só. Tesoura. Fio navalha. Vou desfiar todo esse cabelo. Deixando bem desfiado. Nem desse lado aqui que fica mais fácil. Vou trabalhar o contrário do fio. Olha. Trabalhar o contrário subindo as mechas. Estou devagar para vocês. Olha só. Estou devagar pessoal. Desse lado. Olha só. Passando a mão. E aqui eu vou. Fazendo a desconexão. Olha a diferença que vai mudando no estilo do cabelo. Fazer um pouco mais rápido para vocês entenderem. Do outro lado. Parece que está degradando todo o cabelo. Não pessoal. Estou desfiando. Fazendo. Um trabalho. De efeitos. Como a forma já está feita. Do outro lado. Frontal. Vira um pouco a cabeça. Alguma pergunta? Pessoal. Agora eu vou usar a tesoura desfiadeira. Aqui. Um pouquinho acima da nuca. E nas laterais. Agora eu estou fazendo a franja. Viu? Fazendo a franjinha. Então. Como eu já tinha falado para vocês. Agora eu vou usar a tesoura desfiadeira na lateral. Eu não gosto de usar essa tesoura na parte superior. Eu só uso aqui na nuca e na lateral. Como eu uso? Como se fosse um pente corrido. Vou trabalhar o primeiro ponto. Eu já tirei o comprimento. Agora eu vou trabalhar. Todo ele. Na lateral e na nuca. Na desfiadeira. Esse aqui é o primeiro ponto pessoal. Deixar meu modelo moderno. Desse outro lado. Duas tesouradas. Em cada meche. Pode vir. Para não ficar aquele corte. Muito pesado. A lateral. Qualquer coisa ele pode usar também. Mais desfiadinha assim. Do outro lado. Terceiro ponto. Quem está entendendo aí. Vamos lá. Vamos lá. Agora eu vou fazer o acabamento com a máquina. Máquininha de pezinho. Essa aqui. Detalhe. Máquininha de pezinho. Chama aqui minha barilha um pouquinho. A tesoura desfiadeira. Isso. Então depende muito do cabelo. Se for um cabelo liso. A tesoura desfiadeira. Ela pode marcar um pouco. Eu prefiro usar. A fio navalha. Bem melhor. Eu vou secar esse cabelo. Fica bem retinho assim. Para eu ver. Pessoal. Eu quero mostrar para vocês. A importância do visagismo. Ele tem um rosto oval. Quem tem um rosto oval. Geralmente o pescoço. É um pouco arredondado também. E o formato da cabeça. Também arredondado. Então. Eu estou trabalhando o pezinho. Mais reto. Eu vou passar na varia. Estou passando a maquininha. Deixando ele mais reto. Para disfarçar um pouco. Essa linha arredondada. Que ele tem no rosto. Isso é muito bom. É um conceito muito bom. Para ser usado em cabelo. Masculino. A mesma coisa. Quando vai fazer a sobrancelha. Você não pode fazer a sobrancelha arredondada. Se o rosto dele é oval. Ou você faz reto. Ou se não a sobrancelha é mais inclinada. Entendeu? A mesma coisa. Você segue aí. No formato do cabelo. Eu trabalhei desfiando o cabelo dele. Porque ele precisa de linhas inclinadas. Quando você desfia. Automático. Você está criando linhas inclinadas. E se você trabalhar só social. Vai ser uma linha arredondada. O que eu fiz? Eu trabalhei a linha arredondada. Que foi a forma. E depois eu coloquei linhas inclinadas. Entendeu? Para dar uma aparência de um garoto mais extrovertido. Mais alegre. Mais moderno. Entendeu? Agora eu vou secar o cabelo dele. E mostrar. Como ele quer. Usar esse estilo de corte. Só que primeiro eu vou passar a navalha aqui. Agora para vocês barbeiros. Vocês aí. Quero dar uma dica muito interessante. Eu sei que muitos já conhecem. Pessoal. No começo da minha carreira. Eu limpava a navalha na mão. E é tão gostoso você fazer o corte. E limpar a navalha na mão. Fala que é. Ou não é. Com certeza é. Limpar. Você passa. E limpa na mão. Passou. Você limpa na mão. Só que muitos criticaram. Está certo. Eles criticaram. Beleza. Ótimo. Aí eu criei essa. Essa técnica aqui. Coloca. Nesse dedo médio. Dá aquela girada. De novo. No dedo médio. E aqui. Eu limpo a minha navalha. Está bom. Pega essa dica. Gostaram. Compartilhe o vídeo. Joinha. Coraçãozinho. Estamos aí pessoal. Só gosta. Agora eu posso limpar a minha navalha na mão. Agora sim. E aí. Manda aí. Pergunta. Algumas perguntas. Para responder. Não vou colocar pergunta não. Só agradecimentos. Aqui está. Vamos lá. Abaixa um pouquinho só o meu modelo. Para quem interessar. Nós temos aí o canal no YouTube. Limpou. Nem todos os vídeos que a gente faz em live. Aliás. Nem todos os vídeos do YouTube estão no Facebook. Tá galera. Nós temos muitas aulas novas lá no YouTube. Então. Precisa dar uma passadinha no Mãos de Tesoura no YouTube. Tem o link aí na nossa página também. Tem o Instagram também do Mãos de Tesoura. Para quem quiser seguir aí o dia a dia do Mãos de Tesoura. Olha como é gostoso limpar a mão. Passou a limpor. Do outro lado. Agora tira. Pronto. Joga fora. Isso aí pessoal. Pessoal esse corte tem que ser um corte mais desconectado. Agora eu vou secar esse cabelo. Meu modelo já está ficando mais chique aí. Ainda não meu amigo. Daqui a pouco o Toninho vai passar aí uma pomadinha aí para modelar. Como é que você consegue pegar aquela pomada. Dá a pomada aqui para o Mãos de Tesoura. Pronto. Isso aí. Essa pomada ninguém pode ver porque não está patrocinando. Isso aí pessoal. Olha o corte saindo. Cara queria um pompador na tesoura. Como que não sai um pompador na tesoura? Olha que corte cara. Olha só. Que dó. Pessoal. Acha que pompador é só na máquina? Aí está. Dá aquela penteada. E aí pessoal. O que vocês acharam? Do corte? Dá uma olhada aí. Olha o nosso amigo Felipe. Dá uma olhada lá Felipe. Olha que chique. Olha só o garoto. Parece que é outro cara. Gostaram pessoal? Pessoal se vocês gostou. Compartilha o vídeo por favor. Ajuda aí. Os irmãozinhos. Tá bom? E ativa também o sininho. Que vocês vão receber todo o nosso material. Um abraço. Obrigado.